Fala aí pessoal, se você não tem CKB na sua carteira ainda, deixa eu lhe falar logo a verdade. Ou você não tem juízo, ou você não acompanha o nosso canal de fato. Já venho falando da CKB aqui, entre outros projetos em nosso canal, e o mercado está caminhando para a auto histórica, e se tu ficar pensando ainda aí, tu vai ficar chupando o dedo, a não ser que você não acredita nesse mercado, né? Está aqui só por estar. Claro, eu não garanto nada para você, porque as moedas não é minha, o mercado ninguém manda nele, o mercado não é meu, mas eu trago a oportunidade para você estudar. E se tu não está na CKB ainda, ou tu não tem juízo, ou tu não acompanha esse canal. Vamos para cima, porque o negócio está bombando, o mercado, o ciclo de alta está chegando, e se tu ficar pensando ainda, tu vai ficar para trás, e quando chegar a auto histórica, a gente está saindo com muita grana no bolso, e tu, ó, chupando o dedo. É assim que tu quer ficar com a tua vida do mesmo jeito? Então, meu irmão, não perde tempo, não. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, faça sua maratona nos outros vídeos, que você vai ter muita aprendizagem e muita oportunidade. Beleza? Então, a CKB está explodindo, e nós vamos fazer uma análise dela novamente no gráfico, e ainda é a pontinha do iceberg, ó, porque ainda não chegou no potencial que ela vai chegar. Ainda é só uma pontinha do iceberg que está aparecendo, mas tu pode montar nesse foguete e subir junto conosco. Vamos para cima que eu vou te mostrar no gráfico. Vem comigo! Pronto, pessoal, estamos aqui no gráfico da CKB. Eu passei a CKB no curto prazo, né? Aqui, uma entrada para os membros nessa região onde está esse range aqui, ó. Olha a importância de quem está nos meus sinais de entrada pegar o meu aprendizado. Beleza? Pegar o meu aprendizado aí. Eu passei ela nessa região quando ela veio buscar aqui, ó. Eu falei, ó, pessoal, se ela chegar aqui dentro, você compra. Ela deu uma raspada aqui e depois subiu. O nosso foco é 1,40%. Quem conseguiu pegar aqui dentro, beleza? Se não, quem conseguiu pegar dessa parte aqui, ó, ela subiu ali em torno de 2,77%. Já bateu a nossa meta. Porém, quem esperou mais e não ter medo, ó, é aquilo que eu falo, não tenha medo de correção. Está vendo? A moeda subiu, bateu nosso alvo, deu uma correção. Tirou muita gente da jogada, os medrosos, nessa região aqui, ó. Tirou muita gente da jogada. Olha o que ela faz na sequência. Explode. Por que eles fazem isso? Quando ele vê que tem muita gente entrando aqui, ó, eles criam pânico, jogam o mercado para baixo. Eu já ensinei isso nas lives, já ensinei isso em outros conteúdos, no curso gratuito que está aqui na descrição. Aqui na descrição tem uma playlist para você estudar, é gratuito. Eles colocam pânico porque eles querem comprar cada vez mais barato. Aí ele fala, tem gente comprando aqui. Vamos jogar o mercado para baixo. Aí ele joga o mercado para baixo, as pessoas começam a vender aqui, ó. Vender, vender. Aí eles falam, vamos jogar mais para baixo. E aqui, será que estão querendo vender aqui embaixo? Olha o que é que acontece. Depois que ele vê que todo mundo, todo mundo não, a maioria vendeu, não tem mais ninguém vendendo ali, ele absorve tudo isso. E aí joga o preço para cima, onde ele foi lá buscar. Então, quem está no 3 de 30 comigo e segue o meu aprendizado, a risca, está aumentando a sua banca. Graças a Deus o pessoal está lucrando muito. A CKB, pessoal, é um projeto gigante. Eu vou vir aqui no CoinMarketCap. Vindo aqui no CoinMarketCap, você vai pesquisar aqui, ó. CKB. Vai aparecer aqui, ó. Nervos Network. Ela tem sua própria wallet para você guardar, tá? Se você quiser comprar ela. Vindo no site aqui, ó. Vindo no site. Já vou ensinar mais uma vez. Nas lives eu ensino isso. Vindo aqui no menu, vai ter aqui, ó, o wallet. Ela tem o wallet, pessoal, para... Essa daqui é muito boa, que é desktop. Se você baixar essa daqui desktop, ó, clicando em download, você tem que esperar ela fazer o ciclo. Depois que você criar a carteira, colocar as palavras de backup, que ela lhe dá, né, se anotar tudo, deixa sincronizar. No canto superior direito vai ficar sincronizando. Só faça envio para a carteira depois que a sincronização terminar 100%, para você não perder os seus ativos. Também tem para celular, que é a CKB. Beleza? Dito isso, voltando aqui, ó. A Nervos Network é um projeto que eu acredito muito nela. Em 2021, pessoal, esse ativo bateu apenas 3 centavos. Quem comprou esse ativo hoje, quem comprou ele, acumulou bastante aqui. Se ele voltar os 3 centavos, tu já fica milionário, dependendo do que tu comprar. Porque ele está custando agora menos de 1 centavo. Menos de 0,5 centavo ali ainda. Então, quem não tem CKB na sua carteira, meu filho, está perdendo uma grande oportunidade. Está perdendo uma grande oportunidade. Wagner, mas ela já subiu isso tudo aqui no gráfico. Vai corrigir. Tu é medroso, é? Tu é medroso, é? Correções do mercado vai ter. Subiu, corrigiu. Subiu, corrigiu. Qual é a tendência que o mercado está indo? Eu te falei que nós vamos ter um halve do Bitcoin agora em abril. Eu já te falei que o mercado está caminhando para uma alta histórica. O mercado começou a cair, reverter para baixo, foi lá em 2021. Uma coisa é reversão, outra coisa é correção. Reversão não tem nada a ver com correção. Reversão teve lá em 2021. O mercado corrigiu, corrigiu. Até meado de 2023. Meado de 2023 para cá, o mercado agora está em alta. Reversão de alta. Correções vão ter seguindo uma tendência de alta. E tu vai ficar com medo ainda? Tu vai ficar com medo ainda? Tu vai ficar para trás com a tua vida do mesmo jeito. Então, esse canal aqui, eu tenho um foco de ensinar você a mudar de vida. Agora, depende de você querer aprender o nosso conteúdo. Faça uma maratona. Veja a minha forma de trabalhar para depois você fazer o seu pré-julgamento. Beleza? Então, pessoal, na minha visão, a CKB está em boa região de entrada. Ela não está em boa região de entrada quando chegar ao ciclo de alta. Quando tiver o ciclo de alta na distribuição. Ontem eu tive uma live privada só para quem é membro do canal. Uma live privada onde eu ensinei qual corretora nós vamos sair no ciclo de alta. As três corretoras eu falei que a gente vai trabalhar. Falei também de como vender o seu ativo na auto histórica. Como enviar para a corretora e qual dólar a gente vai poder armazenar. Três dólares. Ou três dólares não, né? Três stablecoin baseado em dólar. Que a gente tem que deixar uma parte também de stablecoin. E a outra parte de bitcoin. Então, eu ensinei tudo isso para quem é daqui da área de membro do canal. Do nível carteira hold. De carteira hold para cima vai pegar todo esse aprendizado. Eu vou fazer uma live só para membro. Exclusive para membro. Toda semana eu vou estar fazendo. Então, se você quiser pegar quais os investimentos que eu estou fazendo. Quais as moedas que eu estou investindo. Qual é a minha carteira de hold. É só clicar aqui por apenas R$ 7,99. Você vai ficar por dentro de tudo. E você vai voar nesse mercado aí para o ciclo de alta. Beleza, pessoal? Então, queridos. O mercado aqui da CKB está em boa região de compra, meu filho. Ela pode ainda vir dar uma derrapada e buscar aqui embaixo, tá? Mas vai fazendo compra fracionada para você não ficar de fora. Beleza? Para você não ficar de fora aí. Deixa eu ver como é que está dentro da MSX. Falando nisso, você pode comprar ela na MSX. Vou deixar o link fixado nos comentários. Uma corretora muito boa e mais confiável hoje para operar. Pronto, pessoal. Estou aqui dentro do mercado na MSX, né? Na CKB, ó. Ela está movimentando aqui nas 24 horas. R$ 167,00,00. Se a gente vir no COE Market Cap pegar todo o histórico nas 24 horas, a movimentação em todas as corretoras, R$ 22 milhões. R$ 22.142.627,00. Então, R$ 22 milhões nas 24 horas negociado. No Market Cap, total, R$ 207 milhões. Isso aqui vai entrar muita grana ainda. Aqui é moeda de baleias, de grandes players. E tem uma tecnologia que muitas moedas vão precisar dessa tecnologia aqui. Então, pessoal, se você está de fora da CKB, você não tem juízo, não. Tá bom? Uma atualização para você aí da CKB. E aqui está em região de entrada. Vou até botar aqui, ó. Entrada. Público. E se você quiser pegar meus sinais de entrada todos os dias, é só você clicar aqui em seja membro do canal. Aí, agora, para pegar os meus sinais de entrada e a carteira de hold, você tem que estar no 3 de 30. Tem nível 1, 2 e 3. O que muda é a quantidade de dias. Tem tudo lá explicando quando você clica em seja membro aqui do canal. Aí, você vai pegar meus sinais de entrada. Você pega esses sinais aqui, ó. Todos os dias. Eu passo 4 ativos. E você vai pegar minha carteira de hold. Então, você já pensou todos os dias você pegando lucro aqui com o nosso canal? Então, queridos. A CKB está em uma boa região de entrada. Ela veio beliscar. Isso aqui tudo é região de entrada, ó. Está em região de entrada. Eu acredito dela dar uma lapada para cima novamente, ó. E ela já está ali abrindo um cano verde, ó. Eu acredito dela dar uma lapada aqui de 8% a 10%, ó. Beleza? Ela pode fazer isso aqui, ó. Durante o dia, ó. Ela pode fazer isso, ó. Lateralizar um pouquinho. Vim aqui, ó. Depois fazer isso aqui, ó. Mas não perca o bonde. Não perca o bonde. Já começa a se posicionar. Eu acredito da gente pegar aqui em torno de 10% aí. Não dei trade, né? Mas não esqueça de acumular ela para longo prazo. Então, é isso, pessoal. Uma atualização para você da CKB. Não fique de fora. Esse projeto pode nos deixar multimilionário. Com a quantidade que eu tenho dela. Se ela bater apenas 10 centavos, 5 centavos, o pai já embossa aí um milhão de reais na conta. Vamos que vamos. Vamos para cima. Porque esse ano é nosso. Esse ano do Halve. Clica aqui e seja membro. Por apenas R$ 7,99. Venha ser feliz. Pegar e ver as moedas que eu estou investindo aí. Beleza? Um abraço e até mais. Deus abençoe a todos. Valeu. Deus abençoe.